É isso aí, vamos começar o programa de hoje com uma dica para o NASCAR 2000. Peraí, uma não, muitas. É hora de fazer a festa. Em qualquer modo de jogo, coloque o console em Select Car e faça a sequência rapidamente. L1, R1, L2, R2, quadrado, R1, L1, R1, L2, zero. Agora o piloto Alan Poole Whitney estará disponível para ser selecionado. A vez de Benny Parsons, coloque o console em Select Car e a sequência é L1, R2, R1, L2, quadrado, R2, L1, R1, L2, círculo. Fazendo a sequência correta, você verá o carrinho de Benny Parsons. Ok, agora para habilitar mais um piloto secreto, a sequência é... L1, R1, L1, R1, quadrado, L2, R2, L2, R2, círculo. Todas as sequências têm uma certa lógica, não é? Deu para perceber. Essa foi para o piloto Bobby Allison. Aí vai ter mais. Agora é a vez de Kill Your Bro. A sequência é L1, L2, R1, R2, quadrado, R1, R2, L1, L2, círculo. Anotou? Aí está. Kill Your Bro, o número 11. Nobody go, go, go! Mais uma sequência. R1, L1, R1, L1, quadrado, R2, L2, R2, L2, círculo. São bem parecidas essas sequências, não é? Mas não se confunda. Essa é para o David Allison. Número 28. Lembrando que esses piloto são os mais radicais de NASCAR. L1, R1, R2, L2, quadrado, R1, L1, L2, R2, círculo. É a sequência para David Pearson. O número 17. E seu carrão azul. E para habilitar a pista montana, coloque o curso em select car e faça a sequência. L1, L1, R1, R1, quadrado, L2, L2, R2, R2, círculo. Você irá para a pista montana? Pois é. Se você achava que já tinha descoberto todos os segredos de NASCAR 2000. Se ligue no Star Game, porque as dicas aqui são quentes.